Não importa o tamanho do teu problema e da tua dor Vai passar, é só confiar no Senhor Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus já está vindo Esses dias Deus te viu escorar no canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que já aconteceu Você vai ter de volta A solução pra tudo que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Não se desespere Confiem Aleluia Aleluia Mas o Deus que me enviou aqui Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que já aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar, meu irmão Vai passar, vai passar Não se desespere, vai passar Aleluia Não se desespere, vai passar Não se desespere, vai passar Não se desespere, vai passar Eu sei que essa luta